A arte ela salva, a arte alimenta, fortalece e também denuncia. Essa é uma música que fala de coragem? Bora lá? Não me espanto. A arte ela salva, a arte ela salva, a arte ela salva. A arte ela salva, a arte ela salva, a arte ela salva. A arte ela salva, a arte ela salva, a arte ela salva. A arte ela salva, a arte ela salva, a arte ela salva. A arte ela salva, a arte ela salva, a arte ela salva. A arte ela salva, a arte ela salva, a arte ela salva. A arte ela salva, a arte ela salva. A arte ela salva, a arte ela salva. Eu não guardo nada, não carrego beijos Porto na bagagem de válam Eu não me apego nesse tal dinheiro Porto na bagagem de válam Eu não me apego nesse tal dinheiro Porto na brava Eu não tenho pena de alma pequena Se faz cara feia Não me espanto Uma ótima noite a todos vocês É um privilégio Muito obrigado a todos Obrigado